Fala galera, bem-vindos ao Flins. Hoje a gente está aqui no Encontro Além Muro com o Bruno e vamos falar um pouquinho pra vocês como é que foi o evento. Conta pra gente como é que é o evento, como é que ele surgiu. Além do Muro, surgiu faz dois anos, a gente está começando o nosso terceiro ano agora. A gente faz eventos mensais, só não fazemos em janeiro e dezembro porque ninguém é de ferro, a gente descansa em bolo. Esse gap aí é o período que a gente se prepara para o ano seguinte, sempre querendo começar com o pé direito. Começamos fazendo torneios de Magic, a galera do Magic não deu muito sucesso no começo, ficamos um tempo meio sem gente aparecendo. Daí depois nós começamos a levar então para descontrair quando não rolassem os torneios de Magic, jogos de tabuleiro. Conhecemos esse novo universo maluco, cheio de coisa, que no Brasil a gente não tinha antes. Um amigo chamou o outro, chamou o outro. A divulgação do boca a boca foi o forte do evento e fez ele ficar gigante do jeito que está agora. E esse ano aqui deu forte, né? Cara, se a gente tinha uma meta de começar o ano com o pé direito, a gente estourou ela com êxito agora porque hoje bateu uns 150 visitantes, não teve mesa suficiente. Encheu os mesmos, mó da hora, cara. Eu acho positivo porque o pessoal vê que é disputado e se é disputado é porque é bom, né? Estamos aí com o pessoal do Pavolone. A gente deram um rolê para chegar aqui. O que vocês estão achando? Não, é muito legal, cara. Deu para brincar bastante aí com a galera. Bastante mesa de jogo. É, deu para mostrar como a gente tem bastante jogos que temos aqui. A gente jogou o Geek Battle, mas mais uma galera para humilhar. Porque a gente já humilhamos vocês e agora a gente vai. Isso! E Marcelão, conta para a gente. O que vai ter de novidade no Popolonecast agora? Nossa, isso é uma chique. Pode ajudar uma... A gente está com... O nosso programa está quinzenal, graças a Deus. Está saindo de torta e teve vervai na cara. Periodicamente, isso está legal pra caramba. Periodicamente agora, né? Saiu recentemente o nosso Geek Battle. O Geek Battle. Que foi incrível. O incrível... É, a gente teve que deixar eles ganhá-la. Não, foi incrível mesmo. Porque assim, era para a gente perder, muito para a gente perder. Não, não. Mas foi justo. Não. Não era para falar. Foi ela. O Justi que eu combinei com você que você ia falar. Não, a gente entrevistou o Fernando Caruso, que está no Abacaxi Voador, que foi legal. A gente falou com o Cassiano também, que ele está escrevendo agora no Mundo dos Super-Heroes. Ele é do Mundo Gonzo também. A gente está chamando uma galera nova. Em breve a gente vai falar com os Kfag também. Aqui o Deodato, meu camarada, que está sempre passando em casa. Olha, para a casa foi um dos melhores campeonatos. Então galera, acesse lá provolonecast.com com dois L's. Por favor, não erra. Não fui eu que criei esse nome. Clica no link, às vezes é mais fácil. Clica no link. É, procura lá no provolonecast.com. Tem o Facebook também. A gente tem Twitter. Tem Tumblr. O que mais a gente tem? Tem Tumblr agora. Agora tem Tumblr. Valeu de verdade por ter um convívio. Agradeço, mano. É muito legal gravar com vocês. Não, eu também. A gente veio também, especialmente para... O Gudeau falou para chegar aqui e cuspir em vocês. Não sei por que, mas eu não duvido. Já tem uma coleção de board games no evento. Você vem aí. Vamos curtir o rolê? Chega no seu grupo de amigos. Já tem os boards disponível. Já tem o espaço. A galera vem aqui para jogar mesmo. A gente quer incentivar as pessoas a vir para aprender jogos novos. E ensinar jogos novos também. Assim o evento fica mais autossuficiente. E todo esse crescimento do evento atraiu lojistas, né? E a galera que gosta dos jogos quer comprar. A galera vem jogar. Geralmente fica com vontade e pergunta. Mas vocês tem para vender? Daí a gente fala. Antigamente a gente falava. Cara, não tem para vender. Isso é importado. É difícil de conseguir. É caro. E a gente só tinha que dar essas respostas. E o pessoal ficava triste, né? Agora a gente tem meios, né? Eu mesmo não vou mais comprar importado. Vou comprar dessa galera que está trazendo os jogos para a gente. Medieval, que é parceira de vocês já, né? Já fez uns trabalhos com vocês. Trouxe action figures e isso vai fomentar um outro nicho dentro do mercado, né? Que são os colecionadores de action figures, né? Teve a Fan Box de São Paulo. A Fan Box trouxe muita coisa, cara. Trouxe muita coisa. Trouxe os sleeves. Isso aí é difícil de achar no Brasil. É difícil demais. E agora está sendo produzido aqui. Imprescindível, cara. Tivemos outros parceiros aí do Flins que foram o BG Express. Eles estão com uma loja fantástica. São super ousados. Estão trazendo vários títulos importados. Eu fiquei sem o meu hoje porque compraram na minha frente. Eles estão vendo essa história, cara. Eles têm jogos que são bem únicos, cara. Vale a pena conferir. E o Boomer, da Boomer Brinquedos, que ele fechou a loja física lá no Paineiras. Já vendia action figures, brinquedos, colecionáveis. Começou no board game por causa de vários pedidos do público. Demanda, né? Demanda espontânea. As pessoas iam lá perguntando pra ele. E aí, você não vai vender isso? Não vai vender? E foi com o boom do evento que ele começou a expandir mais os artigos da linha de produtos dele. Pô, tinha Amiibo aí, tinha um monte de coisa. Tinha Amiibo, tinha jogos da Nintendo, tem case de DS. A gente é parceiro da Fepas, que é a Fepas Games. O cara que cedeu o conteúdo de Nintendo DS pra gente. Pô, é isso, né? Tem o livro, cara. Cara, o livro é outro sucesso, que eu digo do grupo, porque seria impossível se não fosse pelo apoio do grupo também. Mês que vem, o evento de março, dia 21. Nós fazemos sempre aos terceiros sábados de cada mês, né? Vai ser o lançamento do meu livro. O primeiro livro que eu vou lançar, de literatura fantástica, o Mago de Naminarotti e a Fênix. Ele vai ser lançado dentro do evento. E não vai ser aqui no Eloy Chaves, vai ser na Biblioteca Municipal, lá na Argos. Eu acho que vai ser muito bom, porque o pessoal pede um espaço maior, às vezes. Um espaço mais perto do centro. Eu acho que tem potencial pra ser ainda maior do que esse. Tô morrendo de medo que não dê o espaço. Já tô sabendo aí o pessoal de São Paulo, aqui, pra ver. Já tem um negócio rolando. É, hoje nós temos pessoas de Itatiba, Indaiatuba, Campo Limpo. Então você vê que toda a região tá vindo pra cá. Porque não tem isso em outros lugares, cara. Música Boa noite, pessoal. Aqui é a galera da BG Express. Aqui no Além do Muro. Pra mostrar pra vocês como foi o evento. Um pouquinho mais do evento. Maravilhoso. 23º evento aí do Grupo Além do Muro. 23º. Muito bacana. Passamos aí uma tarde super divertida com a galera. O stand nosso da BG fez um grande sucesso. Muito bacana. Valeu a pena. É isso aí. Estaremos no próximo. Com certeza. Durante o evento eu vi que tava rolando uma disputa em alguns clãs. O que que é isso? Conta pra mim. Cara, a Batalha dos Clãs foi criada no nosso sexto evento. Que foi quando a gente falou, cara, deixa o Magic descanteio porque a galera não tá valorizando. A gente começou a fazer os jogos de tabuleiro e queria fazer as pessoas que a gente não conhecia ter alguma coisa que socializasse elas, né? Pra juntar a galera. Vamos juntar a galera em pró de um objetivo comum? Nós criamos a Batalha dos Clãs, que é uma ferramenta de integração mesmo. Que é uma gincana. Toda vez que você ganha um jogo, vence uma partida, você ergue isso aqui ó. Ganhei um ponto com o meu clã. E em volta do salão nós tínhamos umas pontuações espalhadas. É, em volta da parede toda ali. E os brasões dos Clãs ficam dando a volta no salão pra no fim do dia a gente saber quem foi o clã vencedor. Normalmente, nós só marcávamos pela zoeira, né? Tanto que a gente chega no fim do dia e fala, pô, os grifos ganharam de novo. Daí eu tinha que chorar, né? Porque eu sou dragão e vi que os grifos ganharam muito. Numa comparação com o Harry Potter, eles são a Sonserina, tá? Ah, ok. Só pra vocês saberem. Ah, tem toda essa... É, sem querer querendo, acabou formando, né? Eu sou o Grifinória, hein? Nós fizemos a Batalha dos Clãs. Hoje o pessoal vibra com isso, cara. Não, tem mó agitação, cara. Uma agitação, o pessoal grita, o pessoal quer marcar os pontos, quer competir. E graças a nossas parcerias, nós podemos premiar essas pessoas, né? Que brincarem junto, né? A galera da Funbox hoje sorteou o cu com expansão, com cartas promocionais, com sleeves já, já vem com os shields protegidas, as cartas. E pro segundo lugar sorteou o cook-off. Então, cara, graças a essas parcerias, o que era só uma brincadeira, vira um negócio com outras proporções, né? No próximo encontro está previsto o lançamento do livro. Já é. Biblioteca Municipal é um espaço que nós ganhamos e provavelmente vamos fazer mais de um evento lá. Um super espaço. Não, dá pra caramba. O evento de abril, nós já estamos planejando porque nós queremos ter sempre uma antecedência de dois eventos. Então, a gente já está planejando esse e o próximo já está planejado. Agora, a gente vai começar a planejar o dia abril. Então, pra vocês verem como a organização, a gente está pegando sério nisso. Onde o pessoal pode achar, conhecer mais? Procure a nossa fanpage no Facebook, Grupo Além do Muro. Você vai ter acesso a todo o conteúdo sobre o evento no álbum Tudo Além do Muro. Nosso site ainda está em desenvolvimento. Por enquanto, concentra o seu foco lá na fanpage. Tudo Além do Muro é o álbum que tem todas as informações, fala sobre o histórico do evento, o que o evento faz, como chegar aqui na associação. Fica só atento pra quando tem o calendário de eventos em outro lugar. Daí você vai saber qual que é o outro lugar, como chegar. No caso da biblioteca, por exemplo. E curtindo a fanpage, você vai ter contato direto com a gente, cara. Se você tiver alguma sugestão, tiver algum modo de ajudar a gente, conhecer contatos, pessoas ou coisas que você quer trazer. Cara, tudo agrega pro evento. O espaço está aberto pra todo mundo que quiser participar e ajudar. Parabéns pelo trabalho. Boa sorte pelo ano do Muro e pelos eventos que a gente vai estar aí acompanhando vocês. Com certeza. Porque é muito da hora, cara. Obrigado. Agradeço ao Flins pela oportunidade. Canal que vocês tem que acompanhar com certeza. Não só essa cobertura, vocês tem que ver os outros vídeos deles. Porque se isso te agrada, os outros vídeos vão te agradar também. É pro mesmo público, cara. Se você gostou do evento, você vai gostar das outras coisas que são divulgadas aqui. Galera, espero que tenham curtido aí. Venham conhecer. O evento é muito show. Você curtiu o vídeo? Dá um like aqui no vídeo. Compartilha. Assina o canal. Acesse o nosso site. Facebook, Twitter, Instagram. Tudo mais. Forte abraço e até a próxima. Valeu, gente. Até mais. E aí É uma música especial pro Léo hoje. Ele fugiu, mano. Você reparou? Qual? Ele vai usar isso, porque... Eu tô triste, cara. Qual a música? Põe uma foto bonita do Léo, qualquer música romântica. Vai ser muito legal. Com eu, então, adeus, por favor, não se grita Nós sabemos que eu não sou o que você precisa E eu, 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 eu